Senhoras e senhores, nada melhor do que você ter um marido, namorado, barra parceiro, pessoa que divide a vida com você E seja prático e pense no bem estar comum da sua casa Hoje nós vamos fazer o review de um mixer barra liquidificador barra fazedor de smooth que eu comprei E a gente vai aprender a fazer o smooth dos campeões É o smooth que eu faço pra mim, que me deixou com esse corpo esbelto que vocês estão vendo aqui E você pode ter esse corpo também, beleza? Música Depois de muita pesquisa, cheguei a conclusão que essa era a melhor opção Isso daqui é um liquidificador de copo É tipo um liquidificador, mas é específico pra você fazer smooth, fazer vitamina, fazer esse tipo de coisa Como vocês sabem, a gente tá vivendo uma vida saudável, né? Não é igual você que tá comendo pizza, enchendo essa aveia de hambúrguer, não é mesmo? A gente tem uma vida saudável, a gente é o casal fitness Eu como hambúrguer Não estraga aqui não E pizza A gente é o canal casal fitness, beleza? Então, vamos lá, eu vou mostrar isso daqui pra vocês Por que que eu comprei isso daqui? Primeiro, porque tem um motor de 700 watts E não foi por isso que você comprou isso? Nilce, eu olhei todos os motores, era o que tinha mais, mas é melhor Logo, motor de 700 watts Não só isso Ele não tomou café ainda, tá morrendo Eu tô esperando isso daqui, ela fez eu esperar pra gravar Não, deixa eu arrumar aqui Eu tô morrendo de fome Esse é meu café da manhã Literalmente É o meu smooth, tá? Dos campeões Vamos lá, é o seguinte Esse daqui é o liquidificador A gente já tem o liquidificador Mas eu não gosto dele É Eu não gosto dele porque dá muito trabalho A Nilce comprou um com copo de vidro Aí toda vez que eu bato a minha vitamininha lá Você fica equilibrando aquele treco de baixo do treco de limpar Porque você deixa cair e quebra Então, esse daqui não Como funciona esse aqui? Ele tem dois copos Essa que é a melhor parte Hum, agora deve você fazer pra mim também Não, não, não Não, porque o que eu tava pensando Era que eu podia fazer em um dia Colocar na máquina de lavar, não precisar lavar Usar o outro, entendeu? Tudo bem, eu faço pra você também Como isso daqui funciona? Você pega um dos seus dois copos Aí você pega e monta ele aqui Aí você bate Aí depois pra tomar Você tira E colocar a tampinha E levar assim Pra lavar Olha como é que isso daqui é fácil Não tem nada enroscado mesmo Tem nada, nada enroscado Aí, beleza Mas agora é a hora Do smooth dos campeões Com a rotação de 700 watts Que quer dizer alguma coisa muito boa Esse daqui é o smooth dos campeões, beleza? Vamos lá A gente vai colocar blueberry, tá? É meio copo de blueberry Isso daqui chama Mirtilo no Brasil No Brasil é meio caro Eu vou falar, tá? Aqui é barato porque é fruta da região É local Não é mesmo? É mesmo Você pode substituir por frutas locais Você pode escolher uma fruta Tipo uma berry da sua escolha Né? Pitanga Amora Um morango Tá? É meio copo disso aqui Meio copo de blueberry E a blueberry congelada Tá? Pra ser o negócio que vai deixar seu smoothie Tipo com cara de smoothie Não é mesmo? Você não quer uma vitamina Né? Ninguém quer uma vitamina Congela isso Congela uma das coisas Você vai colocar na sua vitamina Ela vira um smoothie Tá? Você acabou de ficar mais Né? Gourmetizou Gourmetizou Um nível acima Agora Nilce A gente vai colocar uma medida de whey de baunilha E não pega aquele whey que tem gosto de serragem A gente tem um whey aí de baunilha com gosto de serragem Não é esse que você quer Tá? Esses vegano que tem aí Não é esse não Isso é ruim Pega um bom Tem gostinho bom Esse é o critério Tem uns que tem gosto de serragem, cara A vida do fitness já é difícil, né? A vida do fitness já é difícil Pra que que você tem que... Se o whey for ruim Você tem que ter experiência do fitness cavalo sem comer grama Será que tem gosto de grama? Tá errado Agora qual que é o próximo? Isso daqui é muito importante Você não vai encontrar no Brasil provavelmente Isso daqui se chama hemp heart É isso mesmo que você tá pensando É isso mesmo que você tá pensando Só que não é psicotrópico É... é... miolo de maconha seria a tradução Só que é o seguinte Não é psicotrópico Narcótico Não é narcótico Não é nada É uma... é uma variedade que não... que não fede É de dentinha Ela não tem o... É... não é... não é a variedade que vai deixar loucão, tá? Isso daqui é porque aqui no Canadá é muito comum Tem... tipo, tem proteína e é muito saudável Então você come isso daqui Isso daqui vai ser fonte De um pouquinho de carboidrato só Mas principalmente proteína E de gordura também E foi recomendado pela nossa personal E pela nossa nutricionista Tá Então sem julgamento isso aqui, ok? Sem julgamento... não, não... É tipo quando o Gabeira queria fazer tênis de maconha Essa é a variação, beleza? Não dá pra você fumar o tênis Vamos lá Aí você coloca 3 colheres disso Eu vou falar que esse negócio é muito gostoso Coração de hemp Isso daqui é bom pra galera que tem gosto É um gostinho fraco de amendoim É... Só que tem muita proteína Muito mais que amendoim eu acho 3 colheres Aí dona Nilce A gente vai colocar um copo de leite de amêndoa Eu não... Eu vou colocar duas medidas de meio copo Porque eu não quero sujar mais um, né? Então aqui vai... Eu devia ter servido com a direita Porque a esquerda é sem jeito Olha que homem gracioso na casinha, gente Homem gracioso... Esse que é o nome, Nilce Esse não é o talento supremo Ninguém mais é no mundo Agora... Pros dois últimos ingredientes Você vai colocar um punhado de espinafre Por quê? Porque é saudável No espinafre tem... Espinafre Aqui não tem informação nutricional Tem uma coisa muito boa no espinafre aí Que em todo lugar você coloca espinafre Por isso que o Popeye é forte, beleza? Então você vai colocar um punhado de espinafre Um tanto... Um tanto assim, tá bom A gente tá começando a chegar no limite do copo aqui Acho que vai dar meu smoothie certinho E por fim... A gente vai colocar... Uma colher de óleo Eu vou colocar esse óleo aqui Que é um MCT Que se não me engano é uma variação do óleo de coco Você vai colocar uma colher de óleo Porque você precisa de gordurinha também, não é mesmo? É o... São os grupos alimentícios aí, beleza? Beleza Vamos colocar isso aqui Fiz uma sujeira ali Olha isso Esse... É o nosso... Smooth... Tá? Hora da verdade Funciona assim Você pega Você coloca aqui Observe Você aperta pra baixo Música Música Tá, agora... Meu Deus, ficou muito bom Não tomo mais não me daqui Eu quero pra mim É meu café da manhã Eu segurei até agora pra fazer esse vídeo Não, assim... A vida de uma pessoa fitness responsável Não vocês Vocês ficam aí entupindo de hambúrguer e pizza, beleza? Pessoa fitness, eu Eu, eu, tá? Eu que como hambúrguer Eu sou fitness, poxa Vou dar uma, Nilce Olha, olha esse corpinho aqui Nossa Tá, tá demais Então... Tá demais Então tem essa câmera que distorce Mas a câmera deixa tudo que tá em cima e embaixo maior, ó Aí chega aqui no meio Seu corpo dá uma afinada Afina, mas não confere com a realidade É bom pra você parecer mais magro, né? Mas... Enfim Espero que você tenha gostado tanto da receita Quanto da nossa dica aí de... Tem um monte de marca É, tem um monte de marca dessa no mercado Esse daqui vem com dois copos Eu coloco esse pra lavar e eu posso usar o outro Se você for fazer uma porção só pra você e não pra sua família inteira Isso aqui é muito recomendável, assim Porque você não precisa ficar lavando o copo E ele é muito mais prático de cuidar As vezes a gente não faz as coisas de preguiça De lavar os utensílios usados nessas coisas Não, e aqui é bom fácil Pelo menos aqui em casa é assim Aqui, ó Isso daqui eu vou te passar uma aguinha Para você que tem as mesmas preguiças Existem outras marcas no mercado que fazem esse liquidificador de copo Essa daqui não é da mais barata Tem umas marcas muito mais baratas, muito mais em contas Minha mãe comprou uma, inclusive Por isso que eu comprei isso aqui Porque eu vim na casa dela É, mas esse aqui tava com uma promoção muito boa no Walmart Eles cortaram tipo um terço do preço, uma coisa assim Aí eu fui e comprei Valeu a pena E é isso pra você que tem as mesmas preguiças que a gente Que as vezes não come direito porque não quer sujar o liquidificador Porque tem que lavar depois Aqui ninguém tem preguiça assim não Nossa, você foi comprar um negócio de tanta coisa Não, mas eu tava fazendo Mas eu tava fazendo Eu tava fazendo Não deixei de fazer Não é mesmo? Aqui é fitness, beleza? Aqui é fitness É isso aí Inscreva-se no canal se você quiser ver mais coisas como essa A gente te vê no próximo Tchau Você tomou tudo Eu tô com fome Com fome Com fome Com fome Com fome Obrigado.